Música Esse basquete é o basquete Cadillac Todos movem em frente, porque você põe em frente ou se eu põe em qualquer lugar Tentando pousar Com um balão Tá acabando Música 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 . Música 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 Estou chegando pertinho já do chão. Estou chegando. Estou chegando. A gente vai pousar bem suave. Estou chegando. Estou chegando. A gente está agora a um metro. A gente está pousando em cima de uma plantação de tomate. Eles usam uma garrafa de Xandong para suborná-los. Os fazendeiros não acharem ruim ainda a gente está pousando. Este é o nosso carro. Agora a gente vai ter que saltar rápido. Estou chegando. Estou chegando.